Um novo canal de denúncias de empresas que insistem na prática do telemarketing abusivo começa a funcionar por iniciativa do Ministério da Justiça. Trata-se de um formulário online que pode ser preenchido por meio de um link denuncia-telemarketing.mj.gov.br Para registrar a denúncia, o cidadão deve responder a algumas perguntas, por exemplo, se tem relação ou contratou algum serviço da empresa, deu permissão para a oferta de produtos ou serviços se a empresa que fez o contato é representante dela própria. E deve informar também os nomes tanto de quem ligou como da representada. O denunciante precisará fornecer todos os dados a respeito da ligação recebida, como a data, o código do DDD e o telefone do telemarketing e o CNPJ da empresa reclamada. Além dos dados pessoais, como o nome completo e estado e aonde o cidadão reside. De acordo com o Ministério da Justiça, as denúncias serão apuradas pela Secretaria Nacional do Consumidor, o Senacom e encaminhadas aos PROCONs para análise e a abertura de processos administrativos. A multa para a empresa denunciada é de, no mínimo, mil reais por dia e pode atingir até 13 milhões de reais em caso de condenação. Vale lembrar que telemarketing abusivo é quando empresas oferecem produtos e serviços em ligações não autorizadas pelos consumidores. Dê o seu like, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber notificações. Eu sou o repórter Newton Santos para o canal NBS.